Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi Teclado é um cara sem limite Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi Teclado é um cara sem limite Fica, 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 fica Tchau, tchau